Como é que você já fez sexo anal? Você já fez sexo anal com 40 homens no mesmo dia, não é isso ou não? Você quer conversar agora ou depois, não é isso ou não? O quê? Qual que é a moral das shitcoins? Ou tem moral nos shitcoins? É... Tem vários tipos de... Tem vários graus de shitcoins, mas em regra são scans, não é isso? A maioria deles A maioria, 99% das moedas, elas não morrem 4 ou 5 anos depois E o pior é que os caras ainda estão pagando... Todas as moedas morrem, acho que dá pra gente dizer isso, num intervalo longo o suficiente Mas 5 anos depois é foda, né? 5 anos é foda, né? 5 anos é foda, né? Sim, inclusive o negócio Como é o nome daquela... Que tinha um monte de bandido criminoso do fundador Como é o nome do que vendia relatório Dizia que não era pra comprar Bitcoin em 2015 Não era pra comprar Bitcoin em 2016 Não era pra comprar Bitcoin em 2017 A porra chegou no topo Os caras mandaram comprar cronológico e Zecast Você lembra disso? Como é o nome dos caras? Como é o nome daquela desgraça lá? Como é... Não sei Porra, que inclusive o fundador era tudo bandido Foi preso, a porra toda era foragido Como é o nome dos caras? Porra, vou lembrar do negócio dos caras Quer dizer, o quê? Em 2018 os caras mandaram... Uma morreu Tipo, virou zero Realmente não é negociar lugar nenhum Não é minério E a outra perdeu Tipo, 97% de valor, não é isso? É, foda, velho Tá, mas tu entende que... Empíricos? Oita! Empíricos, né? Empíricos? O quê? Acho que é essa mesmo O quê? Mas tu... Cara de alegria dele de ter lembrado O quê? De ter lembrado, não Ainda existe essa desgraça ou não? Opa, se existe O quê? Tem gente que paga dinheiro Para receber recomendação desses caras, velho Opa, se existe É Não, isso é um fato incontestável A grande maioria das pessoas Que chega no Bitcoin E em cripto Está afim do ganho rápido E explosivo Então existe esse tipo de produto Merda, com todo respeito Porque tem demanda do outro lado Não, mas é fraude O cara está dizendo Tipo, é baseado em mentira O cara está... Inclusive, tipo assim A lucratividade dos caras Não é baseada em... Tipo assim O cara... É isso Contratos privados Sem mentira Sem fraude Beleza Agora esses contratos São baseados em fraude E mentira Tá, mas vamos tirar Empiricus Empiricus também É a minha opinião Eles estão ali Motivos falsos Para dar informações falsas E vai para foder mesmo Com a vida do cara Não é isso ou não? É brincadeira, né? Vamos tirar eles do jogo Porque eu também não... Não quero dar palco aqui Mas as shitcoins em si Você falou que tem graus De imoralidade Fiquei muito curioso Graus de scam Lógico Quem que está no... Quem que está no extremo Mais porco Desse espectro E quem que está no... No extremo mais limpinho Desse espectro Rapaz, é difícil dizer A Ethereum Tá no mais porco Ou no mais limpinho? Ah, tá perto do final Da imoralidade Tá perto do esterco Porra, a Ethereum Foi fundada em comum E os caras foram gravados Dizendo que mentiram Porra Que sabia que era Um esquema ilegal Que era título imobiliário Que a TPOS Que os donos da infraestrutura Da Infura Porra toda Iam ser os caras do Legacy E a galera sabia Desde o início, né? Teve gravação dos caras Já dizendo isso Que era tudo mentira Desde o início As promessas que foram feitas Eram mentirosas Desde o início, não é isso? Ou não? Na verdade o plano De virar POS Tanto não era mentiroso Que ele foi cumprido Pois é Exatamente Tem gravação dos caras Falando Que a gente vai ter que fazer isso Desse jeito Para a galera aceitar Que a Infura Que a estrutura física Dos caras É ser controlada Por JP Morgan Que os caras estavam envolvidos Desde o início, não é isso? É Eu acho que o menos imoral Das shitcoins É a Moneiro, velho É a Moneiro Que não serve de reserva de valor E foi realmente humilhada De obliterada nos últimos anos No mercado Mas que tem muita gente De boa fé ali, não é isso ou não? Mas de boas intenções Onde é que tá cheio? Uhum O inferninho E o Bcash? Eu não sei se Se muitas pessoas Como o Daniel Fraga Tinham boas intenções Com o Bcash, não Pois então Eu pergunto Porque eu conheço pessoas Que foram com boas intenções E acabaram descobrindo Que estavam erradas, né? Tem inclusive coisas no Bcash Que podem ser usadas No futuro com o Bitcoin Não é do bloco dinâmico Não é ideia Porra Que não faz sentido econômico Será que o Bitcoin Cair 90% O hashrate Vai demorar quanto tempo Pra gente normalizar, porra? Se só normaliza A correção de bloco A cada 2 mil não sei quanto Só normaliza até 70% É, mas a hashrate Não cai 90% Mas pode cair Se tiver guerra Alguma coisa Epidemia Não pode acontecer isso? Tem uma guerra atômica agora Que só detona Estados Unidos, Europa e Rússia Vai acontecer o que? Irro, China Sim Vai demorar quanto tempo O bloco aí? Porra, você vai querer um bloco De 40 dias? Vai ter uma hora Que o cara mesmo Vai parar de minerar Ou não? Um bloco de 40 dias ou não? Hein? Se bem que vai ser um bloco gordo De fio, hein? Sim Gordíssimo Ia ser a loteria Ser o Super Bowl Supremo, né? Mas então tu acha Que o Bcash É menos esquema Do que várias outras? Porra, qual outras? É difícil dizer Inclusive os caras Que criaram a Bcash A ideia da Bcash Era a captura política Do Bitcoin Foi uma guerra civil Foi uma guerra civil E os caras queriam discutir Quem era que ia controlar politicamente Os caras queimaram dinheiro pra caralho Por uma questão de ego, né? Porra, é isso Não é só de ego Era de controle político De poder De poder De política Política pura, né? Não partidária Mas política de poder Sim Rapaz, os caras queimaram muito dinheiro Se fuderam Muita gente se fudeu Inclusive se o Daniel Fraga Meteu a boca Onde ele meteu a mão Onde ele meteu a boca Ele meteu a mão na faca, não é isso? Sim Não ficou pobre, né? Mas ele deixou de ganhar uma graninha Porra, velho Porra, velho Quanto é que vale o Bcash hoje em dia de Bitcoin? Ah, 0.02 Bitcoin, acho Chegou a ser tipo Quase meia-meio, 0.5, 0.6, né? Sim, sim, sim É Isso é uma das coisas que inclusive Prejudica o gráfico do Bitcoin O quê? O valor que foi pra outros? Os valores diluídos dos forks Se você gerasse um gráfico de Bitcoin Com os valores incorporados Dos, sei lá Dez principais forks Porque tiveram 30 Mas só 10 ou 15 E o Bitcoin já estaria, porra, 60% Agora é difícil você dizer Porque você Quanto tempo você ia vender aonde? Por que cotação? Essas merdas nem tinham cotação direito Quanto tempo você consegue tirar a porra Fazer um script pra sacar, não sei o que Não tinha wallet fácil, não é isso ou não? É, e também tem um outro argumento De que o valor foi criado depois do fork, né? Ele não existia Enquanto essa comunidade ainda tava Era uma só, né? Não, mas depois que eu usi o fork Você recebeu a porra Podia ter vendido Sim É como um dividendo de uma ação Você pega uma ação Paga 20% de dividendo A porra tá reta Sim Não, na verdade você ganhou dinheiro pra caralho Não é isso ou não? Sim É que é um valor que não é do Bitcoin, né? Você teve que botar o pé em outra blockchain E assumir um outro ativo Não, só vender Você recebeu um brinde É Porra, quem é Digibyte? Quem nunca recebeu Digibyte? Quem nunca recebeu? Como é o nome daquelas porra lá Que depositavam na Kraken? Como é? Lumine, não é Lumine? Como é o nome daquela porra lá? Não sei Que eram os mesmos criadores lá da Ripple Era Lumine, né? Lumens Lumens Porra, maravilhosa Lumens me deu muitas alegrias Digibyte Me deu muitas alegrias Bitcoin Gold Bitcoin a porra toda Black De Bitcoin tudo Não é isso? Diamond Não teve Diamond? Hein? Bitcoin a porra toda Me deu muitas alegrias Preciosas Eu já vi alguns Bitcoiners Que preferem não tocar Mas eu acho meio burrice, né? Dinheiro de graça Dinheiro de graça É isso Mas depende da... É isso A gente lá no treinamento A gente dá várias ferramentas E o cara vai pegar as ferramentas A depender da capacidade técnica E entendimento do cara Rapaz Logo na hora que dá dinheiro mesmo Que a porra incha O cara tem que ter muita capacidade técnica De mover a porra De pegar o negócio Fazer uma assinatura Baixar programa Se você não sabe direito De onde está vindo essa merda Que dispositivo você vai baixar esse programa? Não é isso ou não? Porra, é um risco da zorra O otário que se fudeu Qual é o nome do cara aí? Augusto Que? Augusto É isso Não baixou uma porra De um falso fork De um programa Que era, não é isso? Foi exatamente isso Isso não aconteceu Uma porrada de vezes ou não? Milhões de vezes Pois é, voltamos Se for uma verdade máxima Sobre custódia Absolutamente segura Apenas o que nunca foi na internet Não é isso? É verdade Hot, meu irmão Hot é pepino Sempre corre risco É Isso é verdade Sobre a guerra civil Que está acontecendo Está acontecendo uma guerra civil Agora no Bitcoin Por mais que ela ainda não esteja Não estou sabendo não, tá? Ah, está rolando uma discussão quente Sobre Redução de Expressividade do script Custo do cabeçalho Não é isso? Eu definiria como expressividade do script Versus manter as coisas Versus conservadorismo É o pessoal Tem gente que só quer aumentar o custo do cabeçalho Você vai querer pagar o byte O byte é igual para tudo Não é isso ou não? Tipo, de qualquer maneira Os caras vão continuar fazendo Mas aumentar o custo Não é isso? Tá, mas Não é isso? Proposta dos caras Não é isso ou não? Para reduzir esse negócio de NFT De ordem Esse negócio É basicamente isso Não, isso existe uma vantagem injusta Porque o cara O cara coloca muito mais byte Pagando muito menos no cabeçalho Não é isso ou não? Você acha que tem que ter uma priorização Do tipo de dado que é incluído Ali nesse cabeçalho? Rapaz, eu não faço a mínima ideia Eu não tenho conhecimento Porra de mercado técnico Para emitir opinião sobre isso Mas você não tem um apreço por NFTs Ou por ativos fungíveis Desculpa, não fungíveis Isso existe muito antes de existir Ethereum Sim, sim Porra, as Colorado Coins Porra, como é o nome do outro Que você queimava Foram queimados, eu acho que 125 mil bitcoins Como era o nome da moeda lá Que os caras fizeram Que o objetivo delas Era criar Colorado Coins Não era MasterCoin? Omni? Não Antes, muito antes da Omni Teve uma moeda Uma das primeiras Uma das primeiras shitcoins Que foram queimados Foram queimados 125 mil bitcoins Para gerar Para criar essa moeda Isso Porra, rapaz Esse aí aumentou a escassez Não foi? Sim Esqueci o nome agora Mas já teve um monte de moedas Que o objetivo era esse E tipo assim Eu repito Eu acredito Que vai ter mais reais Mais dólares Mais ações Mais índices negociados Hipercolaterais do bitcoin Do que de verdade A questão é que Na minha opinião Isso não precisa De uma blockchain Para isso Isso vai ser feito Em segunda camada Não sei se Taro Assets Não sei se essa Fuji Finance Tem várias propostas aí Fed Mint Isso pode ser tranquilamente feito Em segunda camada Isso não tem que ser Primeira camada Smart contracts Podem resolver isso Com federações Inclusive Com POS As pessoas tem que ser Remuneradas inclusive Por isso A questão é que O bitcoin é um dinheiro Que você não precisa Confiar em ninguém Agora se você for obrigado Se você não tiver Ninguém para confiar Você vive no inferno Não é isso? Sim A questão não é Se você precisa confiar Em alguém É se você pode escolher A quem confiar E quando Não é isso? É para isso que existe bitcoin É para isso que existe arma Você não precisa Todo mundo estar andando Armado o tempo inteiro Mas se você não puder Ir lá e ter uma arma Você não vai ter como se defender Quando você precisar Cada pessoa que tem que julgar Quando vai ter Usar que arma Em que situação É isso Foi o que a gente Voltou na nossa conversa A autocustódia É uma habilidade básica Como saber nadar E atirar No mundo atual Quem saiu da Ucrânia Com ouro Com dólar Se lascou Perdeu tudo Toda semana Tem notícia De polícia federal Segurando gente Com 10 mil Com 20 mil Com 50 mil dólares Na fronteira Porque o cara não tem recibo O cara vai arranjar recibo De origem de dólar Onde na Venezuela O cara está vindo Com a mão na frente O outro atrás É a casa O carro que o cara vendeu É tudo que a família Do cara acumulou Em 10 gerações Ele chega e perde Toma pau E perde o dinheiro Não é isso Sim Como o Bitcoin acontecer E se ele tomar cacete Toma pau e perder Não ia né Pois é O Bitcoin É superior Como dinheiro Nos aspectos aristotélicos De transportabilidade E tudo mais Do que hoje em dia Cédula de dólar E ouro físico Não é isso Sim De visibilidade Portabilidade Portabilidade Durabilidade Só de você não sair do país Só de você não conseguir Tirar a porra do país Hein Sim É um ouro que tu carrega Na tua cabeça Só isso aí já é uma proposta De valor suficiente Pois é É isso Não Existe possibilidade Do cara ganhar dinheiro Com um monte de shitcoin A questão é que Em regra Tirando acho que 5 shitcoins Na história do Bitcoin Todas foram derrotas É BNB Que na verdade BNB é um título imobiliário Que é partes beneficiárias O Ethereum Que é um título imobiliário Que é o POS Não passa no teste de Huawei Todos os que realmente Deram pau Valeram o dinheiro São títulos imobiliários Enrostidos Qual que é o problema De ser um valor imobiliário Enrostido Porque tem dono Tem alguém que controla Sim Mas se a pessoa souber disso Mas as pessoas sabem Que a infraestrutura física É controlada por Legacy E eles começaram O esquema mentindo Dizendo que ia ser eternamente Não ia todo mundo Já desde o início Que sabia que era Foi desde o início Mentira pública Em cima de mentira pública A verdade não está Uniformemente distribuída Nisso eu concordo Plenamente contigo Mas eu entuo Que a maioria das pessoas Consegue enxergar uma diferença Entre o Bitcoin Com o fundador anônimo E a Ethereum Que tem até Que tem dono Que tem a figurinha ali Do molequinho ali E por isso que eu Eu as vezes Não, mas ele disse Que tem consenso Que tem comunidade Comunidade de porra nenhuma Ele e os dois e três Brothers dele Né, isso não É, certo E eu concordo Se o Vitalik morrer agora Você acha que o valor Sobe ou cai? Pô, o Vitalik já morreu Teve uma vez lá Que ele foi dado como morto Não sei se você lembra Desse episódio O valor caiu Mas não despencou Ah, mas se ele morresse Com a chave Esse era o motivo Para subir, né? Exatamente Seria uma doação Agora se ele fosse Sequestrado ou preso Como é um gordinho lá Que deram uns cacete Botar uma pressa no gordinho Ele entregou 120 mil Bitcoin O Zong, não é isso? Não tem James Jones? O Zong Que foi preso, né? Inclusive ele foi preso Por não fazer a custódia Correta A segregação de endereços Misturou endereços De coisa lícita Com lícita, né? E depois mandou para a corretora Se o Zong tivesse feito O curso Bitcoin Blackpill De 300 contos Não teria sido preso Perdido 120 mil Bitcoin, não é isso? E não é só uma questão De lícito e lícito É uma questão de higiene E de dinheiro Mas de você saber Segregar por origem Exatamente Mas voltando Se acontecesse com o Vitale Se acontecesse com o Vitale O que aconteceu com esse cara Vitale que toda hora Vai para a Argentina É uma ponta esmerda Não podia acontecer uma porra dessa Esse cara ser preso Chegar na cadeia Dizer, ó meu irmão Agora você vai escolher Não é isso ou não Tem 40 caras ali Que só vão dormir hoje Depois de ele comer Não é isso? Como é que você já fez sexo anal? Você já fez sexo anal Com 40 homens no mesmo dia Não é isso ou não? Você quer conversar agora ou depois Não é isso ou não? O que? Mas qual que é o ponto? Qual que é o ponto? Você acha que o Eternio ia cair? Se o Vitale que tivesse Que dar o rabo na prisão? Se o cara abrisse o bico E entregasse a porra toda Para um governo E o governo ia vender as porras Ou não ia? Ele ia ter que iria acumular Eternio Ou ia vender a porra toda? Inclusive só ia deixar ele sair de lá Depois de vender tudo, não é isso? Sim É... Não precisava nem as pessoas Saberem que ele foi sequestrado O valor já ia despencar sozinho Não é isso ou não? Sim, sim Mas você acha que Mas não ia acabar Depois que ele vendesse as moedas dele Entendeu? O meu ponto é Você tava falando das moedas Que superaram o Bitcoin Rapaz, um negócio Que me impressionou pra caralho No MakerDAO Foi o MakerDAO não colapsar Caindo preço de mais de 2 mil dólares Para menos de 70 Você acha interessante? Mas o MakerDAO A porra não colapsou O preço saindo de mais de 2 mil dólares Para menos de 70 O MakerDAO foi contaminado Com o negócio de De stable bancárias Aquilo foi uma desgraça Inclusive deu merda Na hora que a porra Morreu, apodreceu Sim Aquilo ali foi uma decisão Mas é isso Você tem que ver que Não é um Aquilo ali não é uma coisa de empresa Os caras Estão querendo ganhar dinheiro Não é isso Aquilo não é um negócio de caridade Mas rapaz Foi muito impressionante Foi uma Uma prova de conceito Também muito impressionante De como os colateralizados Funcionam com o contrato público E tudo mais Não é isso ou não? Uma prova de conceito Desse sistema De criação de dinheiro Sem uma entidade central Não é? Não, o MakerDAO É uma entidade Mas que tem regras públicas E tal Que não tem Eles interferem A taxa de estabilidade Arbitrária Ele enfia na cabeça dele Sim, é verdade Tem certo grau Mas que tem umas regras ali Não é isso ou não? Sim, mas é um sistema No qual qualquer É um sistema não permissionado Para emissão de crédito Não permissionado de operação Exatamente Qualquer pessoa pode criar dinheiro Você não precisa ficar assim porra nenhuma Para depositar e sacar Exatamente E que poderia muito bem Funcionar com o Bitcoin também Não, não tem WBitcoin lá, não tem? Tem também Não tem WBitcoin? Não é o Bitcoin, né? É o Bitcoin embrulhado Que você não sabe muito bem É um... Não, mas o WBitcoin Você tem como verificar Quantos WBitcoin existem Quantos depósitos tem na porra Não é isso? Sim Ou não? Sim, mas passa por um contrato pausável Por alguém na hora que você precisa converter Isso, mas você tem como ver Que aquilo ali tem mágico Tem lastro Tem lastro, lastro existe Se o cara vai pausar Se não vai É que é outra conversa Não é isso ou não? O do MakerDAO também não é pausável? O MakerDAO também O cara não pode suspender a operação A porra toda Você tem oráculo Tem a porra toda O cara pode suspender a alimentação de oráculo Acabou, não é isso? Ninguém mais toma hack De nada, não é isso ou não? É, tem algumas provisões Suspender um oráculo de preço Acabou, não vai pagar nenhum ali Não é isso ou não? É, mas suspender um oráculo de preço Na MakerDAO Dependendo do colateral Acho que não daria hoje Porque tá tudo on-chain Não carece de um oráculo terceirizado